Olá, você em todo o Brasil, eu sou Luciano Seixas e começa agora mais um Café com a Presidenta Dilma. Bom dia, Presidenta. Bom dia, Luciano, e bom dia para você que nos acompanha aqui no Café. Presidenta, vira e mexe a gente conversa aqui no Café sobre a importância da educação para um país transformado em uma grande nação. Na semana passada, nós tivemos uma notícia excelente nessa área, quando o Congresso Nacional aprovou a lei que destina os royalties do petróleo para investimentos em educação e também na saúde. É verdade, Luciano. É mais do que uma boa notícia. Na semana passada, nós tivemos uma vitória histórica da educação brasileira, que foi aprovação pelo Congresso da lei que destina 75% dos recursos dos royalties do petróleo para investimentos em educação e mais 25% para a saúde. Esta lei também destina 50% do Fundo Social para a Educação. Quero aproveitar o café de hoje para fazer um agradecimento especial ao Congresso Nacional que aprovou este projeto. Nossos senadores e deputados aperfeiçoaram e votaram a proposta que sempre defendi e que meu governo enviou ao Congresso, para que as riquezas do petróleo, que são finitas e um dia acabam, sejam investidas em educação. Luciano, para nós, para mim e meu governo, a educação é o principal pilar para transformar o Brasil numa grande nação. Para assegurar a emancipação do nosso povo da pobreza, para elevar o nosso país à condição de uma nação de homens e mulheres que crescem pelo conhecimento que produzem. A educação é imprescindível para que possamos entrar na economia do conhecimento, dominando as invenções científicas, as aplicações tecnológicas e as inovações necessárias ao avanço de nossa economia. Nenhum país do mundo chegou ao patamar de país desenvolvido sem investir muito em educação. Então, ao garantir esses recursos para a educação, Luciano, estamos dando um passo decisivo para realizar o compromisso com o presente e com o futuro do país. E deixar um grande legado às novas gerações de brasileiros e brasileiras. E eu quero dizer também, Luciano, que essa iniciativa para dar mais recursos para a educação está em sintonia com a vontade da sociedade brasileira. Estamos tornando efetivos, tornando realidade os pactos nacionais por mais recursos para a educação e por melhoria na saúde, que nós lançamos em junho junto aos governadores e prefeitos das capitais. E também junto aos demais poderes. Nos próximos dias, Luciano, vou sancionar essa lei para garantir que os recursos comecem a chegar o quanto antes às creches, às escolas, aos hospitais e aos postos de saúde de todo o nosso país. E como essa lei vai funcionar, Presidenta? Veja só, Luciano, a proposta aprovada pelo Congresso destina 75% dos royalties do petróleo para a educação e 25% para a saúde. Você sabe, Luciano, que os royalties são os recursos que as empresas pagam para o governo como compensação financeira pela exploração do petróleo, ou em terra ou em mar. De cada barril de petróleo que as empresas tiram, entre 10% a 15% são divididos entre o governo federal, os estados e os municípios. E o que nós vamos fazer com isso, Luciano? Vamos garantir que a parte dos royalties que cabem ao governo federal seja gasta na educação e na saúde. Assim, toda vez que a gente descobrir um campo novo de petróleo, uma parte dessa riqueza será usada para melhorar as nossas escolas e os nossos hospitais. Além disso, Luciano, metade do fundo social, um fundo que nós criamos em 2010 para receber os recursos do petróleo extraídos do pré-sal, também será usada para financiar essas duas áreas. Pela lei aprovada no Congresso, na semana passada, além dos royalties, nós também vamos usar a metade desse fundo, dessa poupança, na educação e na saúde, deixando a outra metade guardada para as futuras gerações. Estamos falando de muito dinheiro, Presidenta? Sim, Luciano, estamos falando de uma significativa quantia. São recursos que, no futuro, vão permitir que os nossos netos, os nossos bisnetos e os filhos dos nossos bisnetos vivam num país mais justo e de mais oportunidades. Para você ter uma ideia, apenas a parte dos royalties do petróleo significam 112 bilhões de reais a mais para financiar a educação e a saúde nos próximos 10 anos. Estes 112 bilhões de reais são apenas os recursos decorrentes do petróleo que já foi descoberto ou que já está sendo extraído. Como nós vamos continuar a descobrir e a explorar cada vez mais, este valor pode subir na medida em que vamos abrindo novas licitações, colocando novas áreas para a exploração do petróleo. E tem alguma nova área de petróleo que vai começar a ser explorada por agora, Presidenta? Ah, tem sim, Luciano. Agora, em outubro, nós vamos licitar um grande campo de petróleo. É o campo de Libra, que fica no fundo do mar, a 160 quilômetros do litoral, em frente ao Rio de Janeiro. O pré-sal é aquela camada que fica abaixo da camada de sal no fundo do mar e que, por isso, nós chamamos de pré-sal. Essa camada do pré-sal, Luciano, foi descoberta pela Petrobras em 2006 e tem muito petróleo e de boa qualidade. Graças a essa enorme riqueza que descobrimos, o governo federal estabeleceu, em 2010, um novo modelo para a produção do petróleo no pré-sal. Chama-se modelo de partilha. Esse novo modelo vai garantir que, no pré-sal, uma parcela muito maior dos recursos do petróleo seja usada em benefício de todo o povo brasileiro, em especial nas áreas da educação, da saúde e na formação do fundo social, que é aquela poupança que nós estamos fazendo para beneficiar as gerações futuras. A estimativa para a produção do campo de Libra está entre 8 e 12 bilhões de barris de petróleo. Para você ter uma ideia, essa quantidade que encontramos no campo de Libra equivale a quase todo o petróleo que nós acumulamos em 100 anos de exploração aqui no Brasil. É uma riqueza magnífica. Só o campo de Libra contribuirá para que o saldo do fundo esteja entre 360 a 736 bilhões de reais nos próximos 35 anos. Por isso, mesmo quando o petróleo do campo de Libra já tiver acabado, o que ficou guardadinho lá no fundo social vai render muito dinheiro para ser aplicado em educação e saúde por muitos e muitos anos. Nossa, dá para fazer muita coisa com esse dinheiro, não dá, Presidenta? Ah, dá sim, Luciano. Para você ter uma ideia, só com a parte dos royalties do petróleo, sem contar o fundo social que nós estávamos falando sobre ele, já vamos ter quase 2 bilhões de reais a mais no orçamento do ano que vem para a área de educação e a área da saúde. E esse valor só vai crescendo, Luciano. Assim, em 2015, serão 3 bilhões. Em 2016, quase 6 bilhões. Até que, em 2020, chegaremos a 20 bilhões de reais. Isso tudo somado, representam aqueles 112 bilhões de reais a mais de recursos para as áreas de educação e saúde nos próximos 10 anos. Repito, Luciano, só com a parte dos royalties. Esses recursos vão ser fundamentais para os investimentos que precisamos fazer, para oferecer educação de qualidade para as nossas crianças e os nossos jovens. E é bom lembrar que educação de qualidade inclui creches, alfabetização na idade certa, escola em tempo integral, melhores salários para os professores, formação de cientistas, tecnólogos, inovação e cursos no exterior, como é o caso do Ciências Sem Fronteiras. Em que áreas da educação serão aplicados esses recursos, Presidenta? Luciano, a lei definiu que a prioridade deve ser a educação básica. Os recursos dos royalties e do Fundo Social são essenciais para garantir a educação de qualidade, nas creches, para assegurar a alfabetização das crianças na idade certa, para oferecer educação em tempo integral no ensino fundamental e médio às crianças e aos jovens brasileiros, para promover o ensino médio profissionalizante e a formação de tecnólogos. Para isso, Luciano, precisamos sobretudo de professores bem formados e bem remunerados. Precisamos de recursos, precisamos de laboratórios, equipamentos, instalações e recursos administrativos. Todos da maior qualidade. Veja você, Luciano, o meu governo já está agindo nessa direção. Nós temos o compromisso de construir até 2014 6 mil creches, especialmente para as crianças mais pobres. Nós também estamos expandindo a educação em dois turnos, da qual até a gente falou há alguns dias aqui no café. Hoje, a educação em tempo integral, Luciano, já é uma realidade, em quase 50 mil escolas públicas de todo o país, nas quais as crianças e os adolescentes têm educação em dois períodos. Mas é preciso universalizá-la, qualificá-la, para que no segundo período as crianças tenham mais aulas de português, matemática, ciências e uma língua estrangeira. Meu governo também está trabalhando firme para que todas as crianças sejam alfabetizadas e saibam ler e fazer operações básicas até os 8 anos de idade na chamada alfabetização na idade certa. Precisamos avançar, Luciano, e assegurar que em todos os estados da federação isso se torne uma realidade. Começamos, mas temos muito o que avançar e, por isso, precisamos de recursos. Daí porque a aprovação desta lei é algo importantíssimo para o Brasil, não só no futuro, mas agora, já. Presidenta, que notícias boas que a senhora deu aqui hoje, mas, infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Obrigado por mais esse café. Obrigada, Luciano. Uma boa semana para você e para os nossos ouvintes. Até a semana que vem. Você que nos ouve pode acessar o Café com a Presidenta na internet. O endereço é www.café.ebc.com.br. Nós voltamos na próxima segunda-feira. Até lá! Café com a Presidenta